Já de volta para o programa da comunidade, são 11 horas e 55 minutinhos, quase meio dia, hora do almoço, em quem você vai almoçar hoje? Liga pra cá, conta pra mim, convida eu e a Mariana pra gente ir aí, é, porque daqui a pouco a gente vai saber o que o pessoal do Alvorada vai comer com o Emerson Santos. E olha, a gente tem uma dica agora da Economiza Manaus, e essa gata já tá aqui, Thaís Magalhães, o que a gente tem de desconto no Manaus, ali no nosso Economiza? Então, Bruno, é isso mesmo, hoje nós temos desconto pra quem está planejando um evento ou formatura para 150 pessoas. O Buffet Delícias está oferecendo um super desconto no economizamanaus.net. No site você confere as opções de pratos principais, acompanhamentos, sobremesas, bebidas e ainda 150 peças de louças com serviço de recepcionista e ainda 3 garçons. Então, são dois pratos principais a sua escolha e o preço era de R$ 5.200 e agora está de R$ 3.299. Então, você pode aproveitar e correr lá no economizamanaus.net e garantir esse desconto. Além disso, a outra dica é que o Black Friday também chegou no Economiza Manaus com descontos imperdíveis com o Economiza Black. Então, do dia 21 de novembro até o dia 30, são mais de 60% de descontos em estética, beleza, automobilismo, serviços, turismo e vestuário. Aproveite essa chance e acesse economizamanaus.net e confira as ofertas. É isso. Obrigado, Thaís. Bom que sempre veio você, viu? Um beijão, bom fim de semana. E olha só, minha gente, nós vamos agora falar sobre um assunto de polícia. Vou vir até aqui para o meio. Vem aqui, Mariana, vamos falar porque esse assunto é muito sério. A gente acordou hoje com uma notícia muito triste. Uma criança morreu depois de ser atropelada por um caminhão baú, Mariana. Foi um acidente trágico, né, Bruno Fonseca? Hoje de manhã cedo eu estava lá no camarim vendo a foto dessa menina e olha, a gente ficou extremamente entristecido porque foi um acidente, né? Morreu do nada, de graça. É, a família toda a gente vê aí, a gente vai ver agora, na verdade, as informações com o Juscelio Paiva que a gente viu ainda há pouco aqui, também está abalado. A Manaus inteira está aí, está seada, Mariana. Tá certo. Vamos lá na tela do Agora com o Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Pois é, Mariana, a pequena Jasmine Eduarda Tavares, de cinco anos, ela foi vítima da imprudência de um motorista. Tudo ocorreu no fim da tarde de ontem, segundo informações da Polícia Civil, foi no momento em que a Jasmine deixou uma escola aqui nas proximidades, né, acompanhada de uma tia e ela ia em direção à casa dos avós dela, que fica aqui do outro lado da Avenida Grande Circular 2, no Rio Piorini. Só que ontem ela estava passando aqui por este ponto e aqui ao lado fica um campo de futebol, de terra batida, né, de areia e um grupo de crianças jogavam bola ontem à tarde quando um deles chutou a bola e a bola acabou atingindo aí um dos faróis dianteiro de um caminhão baú. Esse caminhão baú vinha sendo conduzido por um motorista que ele foi identificado como Júlio César Nogueira Gama. Então, depois da bola atingir e quebrar o farol do carro, o Júlio César parou em um trecho lá da frente da Avenida Grande Circular 2 e engatou uma marcha ré no veículo. E ele veio de ré aqui deste ponto e de toda a Avenida Grande Circular 2 e parou aqui neste local onde está a poça de sangue. Mas ele parou aqui depois de atropelar a Jasmine e a tia dela. A Jasmine caiu bem aqui neste lugar e as duas, ela e a tia, vinham trazendo ainda essas duas garrafas com refrigerantes. Mariana, segundo a polícia, a Jasmine teve parte do corpo esmagado. Hoje pela manhã nós fomos até a casa dos avós, que ela morava no Monte Pascal, também na Zona Norte, mas passava o dia na casa dos avós, que era quem cuidava delas também como filhos. É, isso é um choque, né? Choque para a família. Mas é assim mesmo. A gente tem, pelo menos, colocar diante dessas situações, Deus na frente, né? Lá, na hora que o rapaz estava batendo nele, eu fui pedir para ele que não matasse o rapaz, não batesse, porque isso aí não é da gente, isso aí é de Deus. É um propósito de Deus na vida de qualquer ser humano. Então, para o senhor motorista ali, de certa forma, não teve a culpa, assim? Não, ele teve culpa porque, tipo assim, ele não podia ter voltado o caminhão, né? Por causa de uma bola, bateu, é alumínio, não quebra, bateu, entregou a bola, tinha ido embora. Ele estava embriagado e aí deu no que deu, né? Que não era para ter recuado, era para ter ido embora. Por causa de uma acidificança muito pequena, acontece uma tragédia. Porque ela estava atrás do carro, ela já vinha atravessando, esperar o ônibus passar, que era para elas atravessarem. Ele vinha dando de ré, tendo naquela igreja lá, ele vinha dando de ré contra a mão da igreja católica, ele vinha contra a mão dando de ré. Aí, parou bem aí em frente daquele campo, aí os meninos jogando bola, caiu a bola para dentro do carro dele lá, ele voltou, aí que foi que ele deu a ré, foi para xingar os meninos. Foi na hora que pegou as meninas que estavam atrás, a minha neta e a minha enteada estavam atrás do carro. Com tudo, ele pegou, foi na sarjeta, em cima da sarjeta, não foi na rua, foi na sarjeta. E ele estava alcoolizado, ele estava bêbado. Já o Júlio César, ele foi agredido aqui pelos moradores da área, mas foi preso também por uma guarnição da 15ª Cicom. Ele foi levado para o 15º DIP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo. É aquele quando não há intenção de matar. Até o final da manhã desta sexta-feira, ele seguia preso lá no 15º DIP. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Júlio Paiva. Que triste ver a dor dessa família, porque a gente se compadece, né, Bruno? Eu acho assim, Mariana, realmente ele não teve a intenção de matar, lógico, ele não estava na cabeça, vou sair, vou matar alguém na rua. Não. A irresponsabilidade foi dele estar alcoolizado, de voltar para xingar os garotos que estavam ali no campo de futebol. Infelizmente, essa criança com a tia estava no local aí, foi tentar atravessar e o caminhão passou por cima. E foi, e realmente aí esmagou a criança e a criança veio a falecer. É muito triste a gente acordar e dar essa notícia aqui para você que está em casa, de uma família aí, né, que perdeu essa criança. Uma criança aí que tinha um futuro brilhante pela frente. Conversando com o Juscelio, a criança era estudiosa, deixava, dava alegria para dentro da casa dela, Mariana. Sim, dava alegria. E olha, Bruno, o que eu quero dizer aqui é que quando a gente tem Deus na vida da gente, quando a gente tem Deus no nosso coração, as coisas são bem diferentes. Esse avô, com certeza, está com uma dor que é inexplicável, né? É uma dor assim profunda, porque perdeu uma criança dessa e ele, no mesmo tempo em que está com essa dor, com essa tristeza, ele teve a questão, tem a questão do coração e da razão que ele soube controlar. Ele não deixou o motorista que matou a neta dele ser linchado, não deixou matarem ele. Quer ou não, é um ser humano, né? Ele voltou por conta dessa questão da bola que bateu no farol, enfim. Tudo aconteceu, infelizmente, de maneira muito rápida. Foi, de fato, uma fatalidade, né? Ele poderia até estar alcoolizado, a gente não tem certeza disso, não sabe o resultado, se houve um teste do bafômetro ou não. O fato é que ele não teve a intenção de matar, voltou, né? Pra, realmente, por conta do vidro do carro quebrado e esse avô aí teve a compaixão aí de não deixar matarem esse homem, tá? Assim, aparentemente conformado, óbvio que não 100% conformado. Como é que você vai se conformar em perder uma neta? Mas eu quero dizer aqui que a gente se compadece da dor dessa família. Nós, aqui na redação, ficamos, assim, estáticos hoje de manhã com essa perda linda, essa criança que tinha, como você falou, uma vida pela frente, né, Bruno? Em nome da TV em Tempo, a toda família, nós prestamos os nossos sentimentos a toda família, viu, gente? Agora a gente muda de assunto. E nós vamos agora com um recado de Márcelas Lá. Deixa comigo, Bruninho, que eu quero falar com você que tá doido aí pra perder uns quilinhos pra esse fim de ano aí acontecer você mais magro, hein? Presta atenção. Tá querendo perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí esse depoimento. Sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci, eu tô muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax pra todas as minhas amigas, né? Viu aí? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, é em sachê e já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita pra você perder peso. A Liane Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E agora nós vamos até o bairro do Alvorada com Emerson Santos, que agora é hora do prêmio com o nosso novo quadro. Não é isso, Mariana? É isso mesmo, bora ver quem é que vai ganhar hoje. Mas tem vinheta, roda a vinheta aí. Na minha casa agora, direto do Alvorada, Mariana. Vamos chamar o Emerson? Bora aí, Emerson. Tô doida pra saber quem é que vai ganhar esse prêmio, rapaz. É isso mesmo, gente. Vocês estão no estúdio aí e eu estou aqui. A senha é o seguinte, as casas estão aqui. É o seguinte, quem me chamar primeiro, quem me chamar primeiro, quem me chamar primeiro, eu vou entrar. Olha aí, tá assistindo? Tá assistindo? Então pronto, vamos ver aqui. Vamos aqui nessa casa aqui. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia. Qual o seu nome? Damião. Damião, cadê o Cosme? Ah, lá na Cabraz. Aonde é isso? Um bairro? Isso. É teu irmão mesmo? Meu irmão mesmo. Ah, tá bom. Olha aí, nós estamos ao vivo aqui, ó. É, olha aí, ó. É, vamos entrar aqui na casa aqui, meu amigo. Vamos, vamos, vamos entrar. Esse quarto aqui, quem é? Quem tá nesse quarto aqui? Ele tá o quê? Tá dormindo? Deixa eu ver. Olha aí. É, tá dormindo mesmo. Olha aqui, gente. Tá aqui a TV, ó. Estamos ao vivo, tá bom? Valendo aqui a promoção nesse bairro maravilhoso aqui no Alvorada. E o seguinte, e esse quarto aqui, de quem é esse quarto, Cosme? É minha irmã. É sua irmã? Ah, o quarto legal aqui, né? Também tá assistindo aqui também, né? Quem tava assistindo aqui, tá no banheiro, né? Ah, tem no banheiro. Tem gente no banheiro. Olha só, Miguel. Quem é Miguel, Cosme? Quem é Miguel? Vamos conhecer o Miguel aqui. Cadê o Miguel? Ele foi com a vó dele lá no mercado. E quem é essa aqui que tá fazendo aqui a sobrinha? Qual seu nome? Jordana. Jordana. O que você tá preparando, Jordana? Preparando? Vamos já começar a preparar aí. Tem um bifezinho e um macarrão já. Ah, é? É aqui essas panelas aqui, é? Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, olha aqui, ó. Tem um bife aqui, ó. Tem um bife, um macarrão. Deixa eu ver aqui esse macarrão. É de ontem esse macarrão, é? Ah, legal. Aí joga uma cebola, joga um cheiro verde, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira também. Muito ovos, muita verdura, mamão. Quem tá comendo mamão aqui? Mamão serve pro... Todos comem aqui, todos comem aqui. Todos comem, né? Então tá certo, gente. É o seguinte. Queremos agradecer a audiência de você. Você assiste o Agora todos os dias aí, o SBT, todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Eu não perco. Você sabe que o quadro, você que tá acompanhando, tá assistindo, você sabe que o quadro é agora na minha casa, né? Na minha casa agora. E é o seguinte. Eu vou te fazer uma pergunta valendo um prêmio no quadro na minha casa agora. É o seguinte. Me fala um nome ou se você souber, fala os dois nomes dos apresentadores que estão ao vivo no estúdio? Mariana e Bruno Fonseca. Ganhou! Olha que bacana! Tá com a minha, meu amigo? Tem a Marcela Asmar. A Marcela Asmar. Isso. E também a nossa chefa, né? Marcela Rosa. Isso, Marcela Rosa. Que eu vi ela no SBT, lá no... Teleton. Teleton. Olha aí, chefa! E viu? Você, você, a Marcela Asmar volta na terça-feira, tá? E obrigado pela sua audiência, pela tua participação e ele tá sabendo de tudo, de tudo, de tudo. É, eu tô por dentro de tudo, hein? É fofoqueiro, hein? Não, mas sabe de tudo, né? Mas sabe de tudo. Olha, é o seguinte, deixa eu ver. Tu tem aqui garrafa, tu tem aqui liquidificador... Tá faltando negócio aqui. Tá. Cafeteira. Cafeteira? Cafeteira. Então acabou. Resolveu o problema. Tá aqui, ó. Da variedade Salmo 91 com o programa Agora. Vocês acabaram de ganhar essa linda cafeteira. E a marca é conhecida, né? A marca é famosa, né? É amovíssima. Arno. Bacana! Então o problema vai fazer um cafezinho aí, não é isso? Vamos, já já vamos experimentar esse cafezinho. Agora, Cosme, vem cá, meu amigo, vem cá, que a história, a história é a seguinte. Será que os teus dois vizinhos aqui estão ligadinhos aqui, não, agora? Com certeza estão. É? Quem é que mora aqui ao lado, aqui nessa casa aqui? Aqui mora uma vizinha minha, que é... O nome dela? Agora você me pegou, que é... Oi, tudo bem com a senhora? Tá assistindo? Eu vou entrar aqui. Cadê? Cadê o cachorro? Não tem cachorro, não? Olha, tem cachorro aqui. Ah, é? Olha só! Como é o seu nome? Meu nome é Maria Vasque. Maria Vasque. Tudo bem, dona Maria? Posso entrar, dona Maria? Porque o quadro é Agora na minha casa, na minha casa agora, minha vida é andar por esse país. Olha aí, ó. Minha vida é andar... Tá assistindo também, hein? Vou sentar aqui. Na minha casa agora, ei. Sente aqui. Sente aqui. Pronto. Tudo bem com a senhora? Tudo. E a senhora sabe que o seu vizinho aqui ganhou. Eu vi. E a senhora ganhou também. Opa, que bom. É? Tá tudo bem com a senhora? Tá, tudo bem. Quantos filhos? Eu tenho só dois. Duas filhas? E o nome das filhas? Um neto. Poliana e Mamunique. Pronto. Cadê? Cadê o prêmio dela? Cadê o prêmio dela? Traz aqui o prêmio dela. Olha aqui que a senhora acabou de ganhar da variedade Salmo 91. Muito obrigada. Já tinha? Não. Eita, bateu um soco, hein? Claro. Olha que bacana. Muito obrigado pela sua audiência. Ok. Pela sua participação. Olha aí, ó. Olha como a senhora tá bonita na TV. Quem mandou? Tô vendo. É? As pessoas já ligaram pra mim dizendo que ia assistir. Olha aí. Ei. Fale ali, ó. Pra Mariana, pro Bruno. Manda beijo pra eles. Mariana e Bruno, muito obrigado. E um beijo pras dois, tá bom? É isso aí. Dá beijo. Dá beijo. Pronto. Vamos pra próxima casa. E aí, você? Tudo bem? Tudo. É amigo, é? É amigo. Ah, vizinho. É isso aí. Gente, é o seguinte. Essa promoção é toda semana, às quartas e sextas-feiras, ao vivo, tá bom? Pra você participar é muito fácil. Vai lá na página do Agora e deixa lá o bairro que você quer que eu vá, levando os prêmios da variedade Salmo 91, tá bom? Agora, cadê o... Vem, Cosme. Cadê o homem? Vem, 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 vem. Corre, meu amigo. Deixa eu ver. Quem é que mora aqui nessa casa aqui? Essa aqui. Oi, oi. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bom? Vou entrando. Olha, tá toda bonita. Vai sair? Ah, vai trabalhar? Tudo bem? Qual o seu nome? Vânia. Vânia. Tá bonitona, Vânia. Vai trabalhar agora? Tá assistindo? Ah, tá assistindo também. Olha aqui, gente. Tá assistindo também aqui, ó. Olha como a senhora tá bonita. Olha, tá bom. Casada, solteira? Separada. Separada. A procura de um grande amor? Talvez. Olha aí, ó. Foca nela, gente. Olha que linda. Cadê o meu beijo? Pronto. Tá sozinha? Tem quem que tá aqui na casa? Ah, minha filha tá no quarto, mas acabou de acordar, não quer aparecer de jeito nenhum. É, né? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa casa aqui. Ah, tem cachorro. Pelo amor de Deus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Pela sua audiência, pela sua participação, a senhora acabou de ganhar um presente da loja Variedade Salmo 91. Ei, fazer um mocotó, um bairro de dois, hein? Convido vocês, tá? Vai me convidar? Vou ser. Eu mesmo. Tá certo. A senhora assiste todos os dias a nossa programação, o programa Gó. Sempre que possa, né? Porque eu trabalho, mas pela manhã tá sempre ligada aí no SBT. Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Olha ali a senhora na TV. Muita gente vai lhe ver, tá bom? E continue assistindo a nossa programação, que aqui é tudo de bom. Não muda de canal, não. Aqui é bem melhor. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Gente, é isso. Tchau. É isso. Olha, semana que vem nós estaremos na Zona Norte. E é a TV que está interagindo com a população, está perto da população, está junto da população. E é isso. Tudo bem com a senhora? Vem, corre, corre aqui, mulher. Corre aqui. Só pra falar seu nome aqui, ao vivo. Qual o seu nome? Meu nome é Osângela. Osângela. Quer mandar beijo pra quem, Osângela? Vai. É isso aí, Drude Williamson. Esse quadro é sensacional. É sensacional. Sensacional. Entrou na casa lá, falou. As pessoas conhecem realmente a programação da TV&T. Parabéns aí pra todo mundo que ganhou esse prêmio, né, Mário? Com certeza. Um beijo, Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Muito obrigada aí por estarem acompanhando a gente todos os dias, porque SBT é líder de audiência no horário, né? É líder de audiência. E aí o... Olha só, a Lopes... Aliás, na quarta-feira, Mariana... Olha o quadro, gente. Toda quarta e sexta, viu, Bruno? Toda quarta e sexta, o Emerson Santos vai estar ao vivo em algum bairro de Manaus pra fazer aí, pra dar os prêmios aí pra vocês, viu, gente? E na quarta-feira ele já está na Zona Norte. A gente vai dizer o bairro na segunda. Daqui a pouco a gente diz o bairro. A gente vai voltar com o Emerson Santos ao vivo. Vamos lá, Emerson, só pra se despedir, hein? Oi, Emerson, fala com a gente. Olha aí, ó. Tá com a criançada aí, ó. Vai, ó. Queremos agradecer a tua audiência, a tua participação. São telespectador. Estava assistindo o programa? Tá. A senhora também está assistindo aí? Olha aí. Está assistindo aí também, ó? Todo mundo assistindo aí o programa agora ao vivo. Queremos agradecer a tua participação. E quarta-feira que vem eu estou de volta na Zona Norte de Manaus. Muito obrigado a vocês, tá bom? Aqui do bairro da Alvorada, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Olha lá em cima, lá, ó. Isso. Segunda-feira vamos anunciar o bairro, tá bom? Que nós estaremos na quarta-feira. A gente fica por aqui. Tenham todos uma maravilhosa e um excelente final de semana. É com vocês aí no estúdio. E, ó, tô aqui. Minha vida é andar por esse país. Obrigado, gente. Agradecer também a variedade Salmo 91. São oito lojas na cidade vendendo barato. É com vocês. Taca daí. Agora na minha casa com Emerson Santos. Show de bola. Show de bola na semana que vem na Zona Norte. Olha, a gente agradece aí ao Salmo 91, né? É por causa dessa grandiosa loja com várias unidades em Manaus, né? Que a gente está dando esses prêmios aí com o maior prazer para os nossos telespectadores. Hoje o Emerson deu três prêmios lá no Alvorada. Na quarta-feira tem Zona Norte. Alô, Zona Norte. Fica ligada porque a gente vai estar aí ao vivo. Liga a televisão no Agora pra você ganhar prêmio, viu, gente? Agora a gente vai de música, Bruno. Vamos de música, Tô. Essa dupla, tem estilo, rapaz, aí, né? Estão também, né? Com o cabelo grisalho aí. O pessoal pensa até que é luzes, mas não é, né? E o que a gente vai cantar agora? A gente vai fazer o Lanterna dos Afogados, uma homenagem ao Paralamas, né? E a gente fez uma versão bem diferenciada aí pra pessoal de Manaus que curte, né? Pedem muito, por sinal, também. Bacana. Daqui a pouco a gente começa mais, vamos de música, Thiago Dias e Andrei Sanzilver. Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Que se não vai demorar Uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sei me enviar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna